Olha só, nesse país tropical, as iniciativas para aproveitar os nossos recursos naturais se multiplicam no sertão lá do Piauí, onde sobra sol e sobra vento, gente. Isso está mudando a vida de muita gente. Chinês. Italiano. Gente que fala diferentes línguas e que acaba de finalizar um projeto que vem mudando a vida de moradores do sertão piauiense. A do Ailton, por exemplo. Ele já trabalhou como vigilante, vendedor, instalador de gesso, ficou desempregado por nove meses. Hoje na minha carteira tem operador de instalação. Isso me abriu muitos horizontes, isso me abriu muitas oportunidades. Oportunidade que surgiu no quintal de casa. Forte radiação, baixa umidade do ar, muitas horas e muitos dias de sol. Essas características atraíram aqui para o Piauí o maior parque de energia solar em operação da América do Sul. Estamos num cenário que mais parece de um filme de ficção científica. São quase um milhão de painéis distribuídos numa área do tamanho de 700 campos de futebol. A usina fica na cidade de Ribeira do Piauí, a 490 quilômetros de Teresina. Ela acaba de entrar em operação fornecendo ao Sistema Interligado Nacional 292 megawatts, energia suficiente para abastecer diariamente uma cidade com 1 milhão e 200 mil pessoas. Isso é uma indicação da potencialidade da energia solar como fonte de contribuição às necessidades da matriz energética do país. Hoje a participação da energia solar na matriz energética do Brasil é de apenas 0,2%. A meta do setor é atingir 10% em 2030. Já o vento é aproveitado por aqui há um bom tempo. Em 2008 foi instalado o primeiro parque de energia eólica no Piauí. De lá pra cá já são 36 parques funcionando e mais 27 em construção. Hoje o estado está entre os maiores produtores deste tipo de energia do país. Seu Francisco e Dona Margarida já sabem o tamanho desse impacto. Hoje eles vivem numa casa novinha com cinco quartos e um caminhão na garagem. Parte das terras do casal foi arrendada para a instalação de duas torres eólicas. Mudou muito, a gente não se preocupa mais com o dinheiro da feira. Graças a Deus tem, a gente já sabe que tem todo mês. Adoramos caminhar em três. Já essa comunidade quilombola também saiu ganhando com a energia solar. Recebeu livros dos funcionários da empresa. A escola foi pintada e cercada e parte do material se transformou numa pracinha. Um, dois, três, 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 cinco, cinco, três, 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 três. O nosso sol natural ajuda, está ajudando bastante. Então a gente fica feliz por isso, porque através desse solar, foi onde chegou muitos benefícios para o nosso Piauí. Obrigado.